Música Abra as portas Para que entre o Rei da Glória O Rei da Glória Grande Senhor Rei Vencedor Cristo é o seu nome Nome igual não há Evangelho Deus do vosso Ele é Adonai Nosso Senhor É o Shabbat Deus do teu poderoso Cristo Música Música Abram as portas Para que entre o Rei da Glória O Rei da Glória Grande Senhor Vem vencedor Cristo é o seu nome Nome igual não há Emmanuel Deus do vosso Ele é Adonai Nosso Senhor Deus adai Deus todo poderoso Cristo Cristo Música 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 Aleluia 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 Ponteiro Ponteiro Santo Aleluia Aleluia ao Ponteiro Santo Emmanuel, Deus conosco, ele é Adonai Nosso Senhor é Shaddai Deus Todo-Poderoso Cristo Emmanuel, Deus conosco, ele é Adonai Nosso Senhor é Shaddai Deus Todo-Poderoso Cristo Aleluia, Aleluia ao Ponteiro Santo Aleluia, Aleluia ao Ponteiro Santo Aleluia ao Ponteiro Santo